Salve, salve rapaziada, o colecionador na área e no vídeo de hoje nós temos uma pegada um pouco mais séria que é vida pessoal. Já parou pra perceber que a vida de um influenciador, ela meio que a privacidade meio que vai pro barro, né? É meio que tenso, mas a gente precisa falar disso, né? Porque muitas pessoas tem curiosidade de saber o que eu faço nas horas vagas, se eu sou só um amante de videogame, se eu só tô jogando, né? E a gente tem uma vida normal, assim como outros seres humanos mortais, assim como você que tá deixando esse like aí agora, né? Na minha vida pessoal eu não sou muito de falar muito, eu não sou muito de publicar a minha vida pessoal. Eu publico mais a minha vida gamer, a minha paixão que eu gosto, até porque quem me segue também me acompanha e gosta dessas loucuras aí que eu faço, né? Que é zoeira, gritaria, é videogame, é feira do rolo, é meme, é vídeo legal e tudo mais. Só que tem muita gente que, não vou dizer que é foda, né? Tem muita gente que te perde a noção do tempo e do espaço, a pessoa começa a invadir a sua privacidade, a pessoa começa a adicionar todo mundo da sua família, começa a fazer perguntas pros seus parentes, começa, enfim, né? Acaba se tornando um negócio deselegante, acaba se tornando um negócio desagradável, até mesmo porque rompe uma certa privacidade, né? Temos aquela linha de, como que eu posso dizer, de youtuber e borracha que tá seguindo a gente aí. Só que tem alguns borracha que querem descobrir com quem que eu me relaciono, pra onde que eu vou, qual que é os eventos, minha posição política, né? Enfim, e tem muita coisa que é desnecessário, né? Geralmente a gente imposta mais sobre a nossa alegria e mesmo assim a gente ainda é atacado, né? Eu queria citar aí, eu vou falar sobre trabalho e sobre relacionamento. Meus relacionamentos passados, eu sempre evitei, né, de ficar expondo. Por quê? Porque as pessoas, elas acabam, tem muito saco de vacilo, né? Que acaba seguindo a gente, vai no perfil da namorada da gente, quer jogar picuinha, quer falar alguma coisa, quer dar uma opinião. E muitas das vezes a nossa parceira não quer saber disso, né? Tipo, mano, é ele lá e você lá também, tá ligado? É tipo, existe uma linha de privacidade, né? Outro caso também é mãe, né? Às vezes tem pessoas que vêm debater com a minha mãe e falar alguma coisa a respeito de mim, que não sei o quê, mano. O que tem a ver a mãe do colecionador, né? Já parou pra pensar que é deselegante? Se a pessoa você posta um vídeo na internet mostrando sua coleção e o cara vai lá encher o saco da sua mãe pra falar de tal vídeo que você falou uma coisa que ele não gostou, é meio deselegante, né? Eu tenho meus irmãos, né? Inclusive eu não tenho meus irmãos adicionados no Facebook, até por questão de segurança também, tenho filha também, e eu meio que não gosto muito de vincular isso, né? Eu acho que é eu aqui e é eu aqui. Eu acho que tem que ter aquele limite, né? Tá certo que a gente que leva uma vida de influenciador não tem como a gente colocar limite na internet, né? Mas meio que eu não... É porque assim, quando tá tudo bem, tá tudo bem, né? Na hora que a bomba estourar, aí tipo, né? A bomba estourou, né? E se for que estourar, estoura só na minha mão mesmo. Eu acho que é interessante isso, porque tem muita gente que invade a nossa privacidade, né? Uma coisa é a gente postar um vídeo sobre uma opinião, né? Aqui. Outra coisa é a pessoa querer debater com algum parente seu, algum filho, algum mãe, pai, namorada, esposo, marido, enfim. Tem vários youtubers, amigos meus aqui, que trabalham aqui na plataforma, postam vídeos direto. E eu acredito que muitos deles já passaram por isso, né? De alguns fãs passarem do limite, tá ligado? Tipo, a nossa linha de relação é essa, tá ligado? É eu aqui e você aí do outro lado. Não tem muito o que fazer. Geralmente a gente troca uma ideia em alguma rede social. Só que aí, tipo, mano... Tem muitos youtubers que eu acompanho, não vou citar nomes, né? Mas eu acompanho, mas eu não faço nem ideia se o cara é casado, se o cara é trabalho, se o cara trabalha, se o cara tem filho. Mas nem faz pra mim, nem faz diferença se o cara tem, se é ou não é, não deixa de ser. Eu vou lá, consumo o tipo de conteúdo que ele faz e acabou. Pra mim, deixei o like lá, garantido com sucesso. Um abraço, tá ligado? E aí, inclusive tem youtubers que eu acompanho. Só pra você ter ideia, tem um canal de um maluquinho que eu acompanho ele há mais de um ano. Se eu falar pra vocês que eu não sei o nome do cara ainda, você acredita? Ainda tô nessa missão aí. Então, não é por falta de interesse. É que, tipo, pra mim, mano, eu gosto do trabalho do cara, tô indo lá acompanhar. Só que pra gente que trabalha nessa área, tem muito saco de vacilo que quer... Como é que eu posso dizer? Fazer picuinha. Tem muitas pessoas que querem entrar na vida pessoal da gente, né? Eu trabalhei nove anos de cobrador de ônibus e eu saí dessa profissão, saí dela. Só que eu não postei ninguém no Facebook, não postei em lugar nenhum. Eu falei isso em uma das minhas últimas lives. Tem muita gente que ainda acha que eu sou cobrador de ônibus e tudo mais. Sobre relacionamentos, é aquilo que eu falo. Eu também não posto foto com a minha namorada, eu não posto stories com ela. Aí tem muita gente que fala, ah, você não ama ela, ó, ele não te ama, não sei o quê, não sei o quê. Porque, sabe, eu namorei quase três anos com uma outra pessoa e praticamente a internet não sabe disso. Só os meus amigos mais próximos, né? Eu acho que é interessante isso, porque os poucos que souberam também começaram a criar certas picuinhas, né? Os famosos sacos de vacilo. E aí a gente vê que, tipo, tem que ter um limite. Mas na internet não tem limite, é foda, né? A gente tá sempre exposto. Só que a gente vai relevando e levando. Tem muita gente também que fala assim, às vezes me manda mensagem, às vezes o pessoal meio que não tem noção da situação, né? Antes de eu falar do sem noção, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, dá essa força pra gente, né? Porque esse é o nosso dia a dia, né? Hoje é um vídeo mais sério, mais elaborado, sem edição, mas enfim. Tem muita gente que acaba mandando mensagem pra gente e aí a gente não consegue responder. O cara fala que a gente é desumilde. Eu falo, mano, faz a matemática comigo. Eu tenho o Facebook, eu tenho página no Face, eu tenho grupo no Face. Aí, nesses três, eu tenho três tipos de mensagem pra receber. E aí eu tenho notificação dos três. E aí eu tenho o WhatsApp. E aí eu tenho o grupo de WhatsApp. E aí depois eu tenho e-mail, eu tenho Gmail, eu tenho canal no YouTube, eu recebo um monte de mensagem. Tenho que ler um milhão de comentários no vídeo. Aí eu tenho outras redes sociais que eu tenho que ler tudo. Mano, eu sou um sócio. Você acha que eu vou conseguir parar uma semana inteira pra ler e responder todo mundo? Eu não vou conseguir. Eu acho que ninguém consegue, né? Tipo, a gente não tem tempo pra isso. A gente tem que ter que produzir o negócio. Um comentário ou outro acaba passando batido, né? E conforme a gente vai crescendo, muitos comentários vão passando batido. Imagina lá o Felipe Castanhari, dono do canal Nostalgia. Já pensou se ele for começar a responder os comentários? Mano, além dele ficar nervoso respondendo os comentários, ele não vai terminar mais nunca. Ele vai passar o resto da vida pra começar a responder tudo. Vai passar o resto da vida pra terminar de responder tudo. E não vai conseguir, né? Então, vai chegando um ponto que a gente não consegue responder, dar uma atenção, né? Então, tipo, a gente começa a fazer o quê? É se comunicar em vídeo, né? Quando a gente consegue ler e dar uma atenção, beleza. Mas aí, tipo, chega uma hora que dá no nosso limite, né? E, tipo, tá acontecendo isso comigo. Eu já não consigo responder todo mundo. Não consigo dar uma atenção. E aí tem muita gente que acaba invadindo a nossa privacidade, sabe? Eu não gosto muito disso. Eu sempre fui, assim, na internet de eu ir lá, clicar no vídeo. Mano, eu sempre fui um cara muito neutro nos vídeos. É difícil eu comentar em algum vídeo, né? Eu, tipo, eu absorvo, beleza. Se o cara falou mal, eu falo beleza. Se o cara falou bem, eu falo beleza. Porque, tipo, mano, não acrescenta em nada eu ficar criticando, eu falando, tá ligado? Tipo, sei lá. Eu acho que eu nasci mais pra gravar vídeo do que pra assistir vídeo, tá? Pelo menos é um ponto de vista meu. É bem diferente de você que tá me assistindo, né? Mas uma das coisas que eu mais tenho notado é que as pessoas gostam de seguir, de acompanhar o dia a dia da gente, né? Eu não sou muito de postar o meu dia a dia, o que eu tô fazendo, né? Até por questões de segurança mesmo, né? Porque às vezes o pessoal fala, ah, ele tá em casa, olha, ele não tá em casa, sabe? É um negócio mais de questão de sigilo, de falar onde você tá e tudo mais, né? Graças a Deus, nunca aconteceu nada. Só um saco de vacilo ou outro aí. Mas a gente sempre procura levar o meio retro gamer bastante unido. Só que tem as pessoas que vacilam muito. E eu sempre procurei, assim, relevar muitos comentários. Tem muito comentário que é agressivo. Tem muitas pessoas que, tipo, às vezes quer que você faça as coisas pra ela. Tem, mano, uma das coisas que deixa eu revoltado. Às vezes eu gravo o vídeo, mostro o vídeo, a pessoa vem e pergunta pra mim o que eu mostrei no vídeo. Eu falo, mano, eu mostrei isso no vídeo. Ela, eu não vi. Eu falei, você não assistiu o vídeo? E às vezes tem pessoas que querem vender a coleção e vêm perguntar pra mim, mano, ó, tô com esse mega aqui, mano, não sei o que. Eu falo, mano, não é mais fácil você ir lá no Mercado Livre, lá na OLX, lá no Ebay, lá em qualquer outro lugar, ver quanto que custa um mega do que você chegar e perguntar pra mim. Aí, tipo, se você responde dessa maneira pra pessoa, a pessoa acha que você é deselegante, que você é desumilde. Só que não é. É que às vezes, tipo, a gente fica falando, mano, isso é um bagulho bem simples de resolver, né, tá ligado? Tipo, né, já pensou se eu vou perguntar um negócio que é óbvio pra você? Ô, que cor que é essa camiseta? É branca? O cara fala, pô, é branca? Por que você me perguntou? Você não tá vendo que é branca? Então, tipo, não é desmerecendo, não é desumilde. É porque tem muita gente que, tipo, é isso. Ah, eu vou perguntar pra ele. Tá certo, a gente se torna uma referência, a gente se torna querida, a gente se torna... Só que tem muitas pessoas que são sem noção, né? Às vezes o pessoal, às vezes você fala, às vezes o cara perguntou pra mim quanto que custava um Mega Drive na caixa. Aí eu falo, ah, mano, a partir de uns 500 conto. Ele, ah, mas 500 conto é muito pouco. Eu falei, então, você perguntou a partir de quanto que custava. É porque eu vi lá no Ebay, eu falei, mano, mas se você já viu lá no Ebay, né, aí é foda, né, pai? Aí, tipo, né, às vezes a pessoa quer... Enfim, não sei se é uma carência, não sei se a pessoa tá nervosa, não sei se a pessoa só quer perguntar, ou se ela só quer a minha opinião sincera. E aí, muitas das vezes a gente não consegue responder todo mundo, não é? Pelo fato de ser desumilde. É por um fato que, às vezes, é um negócio tão simples que a pessoa era só ela ir lá, né, e não é um negócio importante. Às vezes tem pessoas que pegam o número da gente e ligam pra gente pra perguntar coisa que você fala. Caramba, mano! Tipo, eu nunca falei com você, mano. Você me ligou... Mano, teve um cara que me ligou 11h40 da noite. Eu tava deitado na cama. Aí ele, ô, Diego, beleza, que não sei, começou a falar de Mega. Eu falei, irmão, você tá invadindo minha privacidade, se orienta. Aí o cara, não, porque você não é humilde, que não sei o que. Eu falei, irmão, você tá me ligando quase meia-noite, eu nem te conheço. Sabe? É tipo, é foda. Mas a gente sempre releva, né? Porque existe aquele carinho, eu entendo, né? Só que tem muita gente que passa dos limites, né? Tanto na vida de relacionamento, tanto no lado pessoal. Meio que esse tipo de coisa eu procuro não mostrar muito, né? Na internet, até porque não vai agregar nada. Já ouviu aquela frase? O que o pessoal não sabe, o pessoal não estraga? Eu acho que essa é uma das mensagens desse vídeo aí. Pra você que tem uma vida um pouquinho pública. Tem uma vida aí que tem bastantes amizades, né? Acho que o que você... Mano, quando você tiver uma vitória, não fala pra ninguém, não, né? Na hora que você ganhar, você receber, daqui a um mês você fala, ó, consegui isso aqui. E os caralho, não sei o que, não. Porque às vezes a inveja é tanto, o negócio acaba quebrando na hora, né? Então fica esse ponto de vista aí. Desculpa aí pelos 12 minutos de vídeo. E mais uma vez, se você é novo no canal, se inscreve. Veja os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul!